. Vida! Viva o carro! Está só na vida boa, né Deadpool? É. Sempre chutando o balde. Coisas fortes Namorada bonita Desculpe o atraso, eu estava juntando todo o glúten do mundo E jogando no espaço para não fazer mal a gente nunca mais Vai, me beija com vontade, Red Mas quem é esse doido? Meu nome é Cable Vim levar o garoto O quê? O garoto? Sai ou morra Crianças nos dão a chance de ser melhores do que já fomos Ele precisa de você Você é bem mais esperta do que eu pareço Eu não vou deixar o Cable matar o moleque Mas sozinho não vai rolar Bom, a parada é a seguinte A gente vai formar um super grupo maneiro Nosso grupo vai ser vanguardista De gênero neutro Vão chamar a gente De X-Force Isso ainda é meio plágio, não? Você está certíssima E agora, solta o sol Fala pra mim que pegou isso em câmera lenta Fazer o certo é zoado Mas se for pra lutar pelo certo Às vezes tem que jogar sujo Por isso, o Koki Samurai é o novo topete sertanejo Cara, eu devia ter terminado a faculdade A hype da parada é muito real Provavelmente nem vão fazer o 3 É, mas pra quê, pô? Para no 2 Tá sussa Tchau